Oi pessoal, quem fala com vocês sou eu, Tigre, e hoje eu tô trazendo um vídeo aqui pra vocês de como pegar 3 skins secretas. Bom, antes eu vou chamar uma convidada, porque aí não vai dar certo. A Ellen, aí eu vou ligar pra ela. Oi Ellen, eu tô gravando vídeo. Já volto, pessoal. Bom, pessoal, você vai estar vindo aqui no PIG, né, do Book 1, e vai estar selecionando aqui no capítulo 10. Tá player. Vou te ver o pincenteio. Pessoal, bora aqui no shopping, né, no capítulo 10, e bora ser PIG. E outra conta vai ser PIG aí, eu vou estar ensinando pra vocês. Vai ser rapidinho. Beleza, primeiramente, você vai estar vindo aqui no... Eu acho que eu fosse de... É muito forte se eu estiver aqui, pessoal. Mas como eu sou azarado, não tá... Tá gravando, né? Beleza. Que droga. Não tem porcaria nenhuma aqui. Aqui é a chave vermelha. Tá, na chave vermelha tem... Na porta vermelha, né? Não, abre aqui. Vou pegar aqui, né? Tá. Eu vou estar pegando aqui. Pronto. Só achei que estaria aqui uma chave ou um tronco. Tá. Bom, aqui em cima vai ter alguma coisa, né? Sempre teve uma coisinha em cima. Também tem a chance de spawnar aqui. Então, se não tá aqui... Se não tá nesse lugar que eu tô pensando, não sei onde é que pode estar. Achei o tronco. Achei aí o tronco. Boa. Só não sei onde é que tá agora a chave. Laranja. Tá usando ali a chave azul, né? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Ah, lembrando que a chave azul e o tronco e o cartão é o essencial pra tu tá conseguindo. Aê! Tá conseguindo. Agora tu vem aqui. Quase que eu morri pra mim mesmo. Se tiver um negocinho de você dar de uso, né? A hora que tu quiser, pois... Ah, isso aqui pode... A hora que tu quiser, né? Já que tá em player. E tá fazendo bug. Se você não quer fazer o bug, pode... Sim, aí tu vai lá e usa a chave amarela. Se o bug não der certo. Mas se o bug der certo, Aí não vai precisar... Tá aqui. Que bug massa. Tá, gente. Fiz o bug. Sou o bug, o palhaço! Tava aqui. Aí tu vai tá fazendo esse parkour aqui, ó. Tu vai tá vindo. Tá, eu acabei morrendo. Mas tu pode ir. Mas você aí pode tá conseguindo aí um negócio. Aí quando tu chegar no outro lado, tu vai ler aquele negócio. E daí tu vai tá conseguindo a skin. Vamos ver aí como é que é a skin. Olha só, pessoal. A skin que tu vai acabar ganhando aqui, ó. Skin legal. Vai acabar matando ali, ó. Uma skin bem boa de jogar, até. É uma skin até que é legal, tá? Eu vou sumir. Não sei como é que é a musquinha que toca. Tá, vou sair de perto. Beleza. Agora... Ai, então eu enchei errado. Aí. Ó. Vou tá mostrando aí como é que é a jumpscare. Antes eu quero tá vendo como é que é esse ratinho aqui. Pra ver se é legal. Porque eu não testei o ratinho, tá? Tá, já viu? Legal, skin. Bom, agora vamos tá indo aí pro book 2. Pra tá pegando aí a segunda skin. Bom, pessoal. Você vai tá vindo aqui no book 2. Vai tá colocando aqui no capítulo 10, tá? Vai precisar de alguém pra ser pig. Pra não acabar morrendo aí. Mas se tu for aí muito bom. Aí dá pra tu... Sozinho. Se tu não tiver outra conta. É melhor chamar um amigo ou usar outra conta. Tá, eu odeio o celular. Porque aqui no outro celular aqui é mais legal. E já deu mais rápido aqui. O negócio que tá aqui é rápido. É uma droga. Bom, a gente vai tá vindo aqui. Mas primeiro eu vou tá usando a chave azul. Que aí... Bom, essa esquina aqui não é tão difícil assim de pegar. É normal. Não tem nada aqui. Robby. Cadê tu Robby? Rob, 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 Robby. Robby bugado, né? Sempre... Sempre é assim, né? O chinchado da peste. Bom, vou tá pegando aqui a chave verde. A chave verde que eu ensino... Não é o essencial, mas é pra tá pegando a vela aí. Talvez a vela esteja na chave azul. Tem mais chance. Mas pra que a vela também esteja no local dessas chaves aí. Tá, vela. Bom, a vela já é o essencial pra tá fazendo isso, tá? Tô pegando a skin. Aí tu vai tá pegando a vela aqui. E usar aqui nessa teia de aranha. Tá ligado? Aí tu vem aqui. E pega aí uma chave. Pra tá desbloqueando lá alguma coisa. Que eu vou tá botando Robby pra trabalhar. Ah, primeiro eu vou usar aqui essa chave. Não, é a outra que eu devo tá usando aí. Pra tá pegando a pá. A pá. E eu vou tá precisando também. Pra pegar a skin. Lembrando que eu já peguei essa skin, tá? Pessoal... E eu vou tá ensinando... Eu sou burro também. Meu Deus. Eu sou burro aí. Eu sou burro. Calma aí. Calma aí. Eu vou dar uma mexida aqui no pig. Tô com ele lá desconectado. Aí eu tô pegando. Aí vem um bote atrás de mim. Nossa, agora você me travou. Tá, eu vou tá vindo pra mim pra você, né? Não, não. Fazer isso não pra pessoa, rapaz. Eu vou tá vindo pra mim pra mim. Tá vindo pra mim. Não é. Não lembrei. Tu vai ter que tá... Vindo aqui e desbloquear... Do cofre. Pra tá pegando ali o negócio. Coivão. Tá, tô que nem minha prima ou coisa. Coisa, vai lá coisar o coisa aqui. E boa. Martelo também. É muito importante pra isso. Pra tá pegando a skin. Eu tô pegando isso com os amigos, porque sozinho... Se eu tô saindo for bem merda com o meu, assim, e não saber o que fazer. E não tá ligado com o negócio aqui. Entrando no portal, tu já encontrou aquela interrogação lá, tá? Entrando no portal se quiser, né? Mas se não precisar, pode sair. Ó. Aí a outra localização... Vai ser... Aqui, ó. Tu vai tá usando bem aqui, ó. A interrogação. Aí vai sumir. Aí vai tá lá um código e tu vai tá usando lá. Tipo, vou escrever no chat aqui o código. Pode tá qualquer um, tá? Mas pra mim... Tá? Diamante. Se eu escrever errado, tudo bem, tá? Se tu não sabe escrever, tudo bem. Só bota aí uma cor. Outra localização aqui... É aqui, né? Vamos ver se tá aqui. Não tá aqui. Será que tá aqui? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Nossa interrogação aqui. Aí tu vai... Aí o outro código é... H. Calma, eu vou mexer aqui no P. H. Mas depois, tá pegando aqui. Vai tá aqui o segundo, né? Esse aqui, ó. Só tá uma interrogação aqui, né? Vai tá aqui, ó. E aí o outro código é... X. Jogo da velha. O... É... O 10. Ou 9, não sei. Código vai estar ali embaixo, tá? Aí a última localização... É aqui, ó. Tu usa o negócio aqui nessa parede, tá? O outro código é... Tá bom. Vamos ver onde é que fica o código, tá? Ó, só... Meu Deus do céu. Não diga que bugou minha tela. Ai, não bugou. Que sorte. Tá, não bugou. Outra coisa só vai tá aqui embaixo, ó. Não consigo mais abaixar direito. Tá. Último é... Último é... 9. Então, eu não quero 9. Porque é mais rápido. Bom, depois disso, tu vai tá subindo aqui as escadas. E o pig vai tá lá. Diamante HX9. Diamante... H... X... 9. Vai tá dando... Moeda. E o negócio vai ficar preto. Matar pro pig. Tá. Agora tu vai tá... Pegando a skin. Bom, pessoal. Essa aqui é a skin. Olha só que skin fera. Olha aqui. Que skin bonita. Nossa, gente. Essa aqui é uma skin muito linda. Que eu vou tá usando aí muito tempo. Vamos ver como é que é a música de quando... Ela chega perto. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, essa aqui é a skin. Essa aqui é a música da skin. Agora... Deixa eu ver como é que tá. É esse barulho aqui meio esquisito. Que eu não sei bem o que que é, tá? Mas vamos tá usando aqui. Vamos ver como é que é o jumpscare dela. Bom, é bem assim o jumpscare dela, gente. E ela tem o olho da insolência, tá? Agora vamos tá ensinando como pegar a última skin. É mais difícil. Bom, pessoal. Vou tá mostrando aí. Se a gente tá pegando a minha skin... É a mais difícil de eu tá conseguindo aí, tá? Só vou diminuir essa droga de volume aqui. É a mais difícil. Porque tem um spig que fica te seguindo aí. Pode ficar nascendo aí em alguns lugares. Então fica de olho, tá? Eu tô pegando a papel essencial pra eu tá conseguindo aqui o negócio. Essa skin aqui, pelo menos, não precisa de vela, né? Bom, eu tô aqui com a camuflagem. A camuflagem sempre funciona. Bom, agora eu espero que esteja aqui o negócio. Não tá aqui. Mas tu precisa bloquear lá, tá, gente? Senão não vai tá dando certo aqui pra vocês. Meu Deus. Willow, socorro, Willow. Willow tem que me ajudar, gente. Cadê o Willow? Aê. Willow corajosa. Adora Willow. Ó, mas cadê o negócio aqui? Meu Deus, gente. Vai demorar isso aqui, hein? Achei. Você vai tá vindo lá na casinha da espinolzão. E de olho pra não vir bicho. Tá vindo bicho? Tá vindo. Vai tá bloqueando aqui os dois lados. Vai e desbloqueia. Não consegui aqui, gente. Mas agora eu vou conseguir. Esse rato filho da mãe aí. Ah, bugou, né? Bichinho filho da mãe. Agora não buga, né? Ô, bichinho chato. Bichinho chato. Ah, o pône. Gente, eu não sei se a Will é do desenho da Peppa, rapazinho. Cheguei a olhar um episódio. Até burra. Pô, na verdade eu acho que os caras falaram. Voltei, pessoal. Ocorreu uns probleminhas. Ocorreu uns probleminhas. Pessoal, técnicos. E... Técnicos aí nos programas. Sim. Ocorreu uns probleminhas. Ocorreu uns probleminhas. aí para vocês pessoal, a primeira localização é o TED, o TED está encontrando aí 5 pontos deles, anota aí, se tu conseguir anotar. E nossa primeira chama aqui vai ser um pedaço de futebol. Se não tiver uns bifos, a mãe te atormentando. A outra localização é aqui. Encontramos aí 3 partes, agora tem duas anotinhas. Bom, aqui ó, vai estar usando aqui, vai estar pegando, agora as duas últimas não estão lá em cima, tá? Tá correndo. Cuidado para não ativar nenhum bicho, porque aqui é perigoso, tá gente? Ai que susto, Pony! Agora a última parte, a última parte vai estar subindo. A última parte vai estar aqui ó, pra vocês verem como o bicho é cabeçudo mesmo. Tá safe, será? Beleza, depois disso, tu vai estar, não vai ter um, o bicho vai estar completo aqui dentro. Tu vai estar praticamente seguro, se tiver um bicho, se tá convocando aí 2, não vai dar. Ai tu vai ficar mais ou menos aqui, né? Esperamos. 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 Aê! Vai ao infanta. Infanta é areia. É muito bom pra saúde. Não, Pony! Não, Pony! Não, Pony! Não, Pony! Se está na prazer, Pony! Eu vou estar procurando aqui um bicho rapidão também né, porque só tem um minuto então não precisa cortar aí. Achei em lixo, espero que eu não mate Não! Ah não, irmão! Isso! Acho que estou com sorte Tu vai estar cuidando... Não! Não! Por quê? Onde que é sempre nessa hora, Pony? Eu odeio Pony Bom, gente, tu vai estar convocando o bicho e vai fazer ele passar por aquele Ted Vou ter que estar vindo aqui rapidão Espero que a Will ou o Pony Não mate Meu Deus! Eu vou ter que estar procurando ali em cima, tá? Não está dando Não está dando E vai fazer um bot passar por aquele Ted Aí vai dar um barulhinho de moeda e os dois vão sumir Vamos estar testando aí Bom, pessoal, aqui vai ser a última parte, tá? Ai Isso foi um longo dia Eu tenho que acreditar que eu terminei eu também antes de postar o vídeo Então, é... Então eu quero que vocês deixem muito like se inscrevam no meu canal se você chegou aqui, hein? É... Muito obrigado, tá? Tá mostrando aqui, hein? Olha aqui a skin É muito louca a skin É parecida com a Willow Essa aqui não é muito parecida, não Depois eu vou mostrar aí pra vocês ali O clarinho É muito legal essa skin, gente É um gambá, parece Gambá, na verdade, acho que é o Hash, né? Não sei Não sei o que o Hash é Mas esse aqui parece um gambá Um castor Mas rato já tem, né? Orelhudo Bom, vamos estar testando aqui a skin Música de fundo Vamos ver como é que é É essa skin Essa música Eu não sei se vai estar aí pra Conseguir ouvir Mas é uma skin bem perturbadora Muitos têm medo Uma amiga minha tem medo dessa skin, aliás Eu vou estar mostrando o Jump's Care Não deu pra mostrar Não deu pra mostrar Mas ela mais ou menos abre os braços Voa E tá com uma faca Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esquece de deixar o like E fui! Tchau 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 Tchau